Estudantes de direito e a sociedade em geral prestigiaram na Câmara Municipal de Vereadores um seminário solidário que marcou o lançamento de uma empresa que ofertará cursos na área jurídica em Patos. Juristas famosos no país inteiro vieram à capital do sertão para bater um papo sério e esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao direito. Nós vamos aí falar um pouquinho sobre o processo penal e o quanto ele é importante em termos de garantias do acusado. É certo que muitas ressalvas existem, as pessoas emocionalmente se envolvem com as questões criminais, mas efetivamente o processo penal visa garantir aquele que possivelmente será inocente. Vejam, existem pessoas que são acusadas indevidamente e é óbvio que elas devem ser amparadas, da mesma forma que aqueles que praticaram crimes também têm direitos, evidentemente, que devem ser preservados. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, apresentar a franquia do CERS, e nessa iniciativa aí da Angelina aqui em Patos, que vai ser muito bem sucedida, nós temos certeza que vai trazer muitos frutos para a cidade. Todas as pessoas podem conseguir alcançar seus objetivos, desde que lutem, que acreditem no sonho e que busquem os resultados através de muito trabalho e muito suor. Esse é o tema da minha palestra, se eu conseguir, você também consegue. Trazer exatamente a minha história, um garoto pobre, nascido em Itaguaí, que foi criado vigário geral, mas que conseguiu fazer sucesso com muito trabalho, com muito esforço, com muito estudo. Se eu conseguir, vocês também de casa também conseguem. Olha, nós vamos abordar um pouco da nossa língua portuguesa sendo vista dentro do aspecto jurídico, dentro das petições. Então a gente vai conversar um pouco, mostrando a importância de um estudante de direito conhecer bem a língua portuguesa, estudar bem as suas construções, porque isso tem uma implicação muito grande no trabalho dele como advogado, como juiz, como membro do Ministério Público, defensor público. Afinal de contas, a palavra é, digamos assim, a matéria-prima de todo operador do direito. Então a nossa palestra vai focar exatamente nisso, mostrando o que deve ser aprimorado e mostrando alguns detalhes, alguns erros de construção de texto que implicam no sentido daquilo que se quer dizer e danificam a mensagem para o operador do direito. Foram três palestras em sequência, assistidas atentamente por quem estava no auditório da Câmara.